E aí galerinha, vamos terminar esse projeto agora As peças estão tudo em ordem, tudo no lugar Só jogar aqui e torcer pra ficar bom Graças a Deus chegou o dia de montar E ansioso demais pra começar a montar, pra ver esse projeto pronto A palavra do mecânico agora Torcer pra ficar bom não, não tem como ficar ruim não Mesmo se montar errado fica bom, acho que é top Mostrar pra vocês, chassi pintadinho, top demais Já mostrei no outro vídeo Motor, suspensão pronta A caixa de ar, caixa do filtro de ar Só falta limpar isso Vou limpar o filtro também, vou mostrar pra vocês As outras peças nós já separamos, tá limpo também E aqui é o que nós vamos montar primeiro As partes que ficam, os parafusos que ficam no chassi A pedaleira pra fixar o chassi já no cavalete Protetor de motor Essas outras parafusos, tudo que fica no chassi E aqui as peças que a gente pintou aqui em casa A mesa, as mesas de preto, Prolink O varão do freio, o pedal do freio Suporte do motor Os outros suportes do motor estão faltando A gente pôs ele no sol que a gente pintou um pouco depois E resolvemos pintar também a balança Da mesma cor do chassi Ficou top, vocês vão ver Nós estamos deixando ele no sol pra secar Na hora que for pra montar ela Nós vamos pegar e meter bala Vambora Que já já ela fica pronta Pegar a rosca aqui Colocando os primeiros acessórios na moto Primeiro parafuso Colocado Agora O pau quebra de verdade Vambora Vambora Vem rapaz aí, não traga meu motor Pega lá do lado Tá pronto Dá uma lubrificada na caixa de direção, né pai? Uhum Então pra parar a caixa de direção Já pra montar E levar pra lá Olha a caixa de filtro como é que tava Imunda Limpar aqui o filtro agora Tirar o paninho que a gente põe Toquinha de cozinheiro E lavar O pai já tá lançando a suspensão já Natinho Racing patrocinando dessa vez Filtro pra tentinha Novo Agora vai até respirar melhor Já tava cheio de cola E a trava aqui já tinha arrancado e tal Cola Mais cola lá dentro Você tá doido Vamos começar na parte elétrica aqui Já tá tudo preparado aqui pra montar lá na moto O chassi já tá pronto lá O motor já tá no jeito Aqui nós vamos passar pra vocês aqui Vamos começar aqui a bobina de ignição A chave de ignição O CDI Já é um CDI preparado Sem corte A gente não sabe se vai manter ele Ele é sem limite de giro De giro Então tá nele aqui É o da CRF Sem limite de giro O piloto é que tem que controlar aqui Pra não estourar o motor O retificador Que faz carregar a bateria A gente tem o chicote secundário aqui Que é a partida O mata-motor E o sistema dispositivo de segurança da ebreagem O chicote principal Tá aqui Nós temos o chicote aqui da parte de partida Que é o start de partida aqui O relé de partida Os cabos Motor de arranque Suporte do relé A bateria A caixa de bateria As travas Suporte Bateria você me chegou a me falar também Que ela era melhor né Fala lá É porque a bateria dela é 5A Essa bateria aqui é de 6A Então é uma bateria que vai aguentar mais Então ela aguenta mais partida Mais tempo de partida Top Bateria melhor aqui Bora Bora no chassi Aí ó Parou o vídeo pra poder Recebidos Recebidos Eu tava adiantando as coisas do outro vlog E aí É Vai dar uma atrasadinha Porque a gente precisa de uma Uma SSD E aí a gente tá vendo como é que a gente vai fazer E aí agora eu vou ajudar eles aqui um pouco E vocês Vou tá mostrando aqui pra vocês o guidão que ele escolheu Foi um rental fat bar É 827 Vila Porto Stuart E o alongador O adaptador da A VTEC Que ele é mais baixinho também E esse guidão Foi na Brasil Racing Também deu uma moral pra ele Parceirão nosso E eu vou tá montando ele ali agora E aí E aí Aproveitando que o Matheus já montou o guidão Ele vai colocar o freio agora E o freio Galera Olha Esse freio 270 milímetros Eu não sei falar que vocês vão certo agora Quantos milímetros que era o original Você sabe Matheus 240 30 milímetros de diferença É muita coisa Muita coisa Só que o freio disco vai na moto Na roda E ele vai colocar só o suporte lá agora Do cilindro que fica lá na canela E agora A balança Balança que nós pintamos ontem Nós vamos colocar ela com muito cuidado Né pai Pra não estragar a pintura Acabando de De colocar o eixo da balança aqui Teve que ser trocado também Né Rolamento Aí nós colocamos Mais rolamento aqui Que é o normal Colocamos dois de cada lado Porque tem um que vem bem curtinho Então a gente reforçou ele aqui E vamos montar aqui agora também A nossa parceira aqui A VTEC A VTEC aqui Liderando aí Nas off-road aí Com os acessórios O guia de corrente Da VTEC Guia de balança E guia de corrente A VTEC Eu já vou montar aqui Que já vai prontinho pra moto Já bota a balança E a suspensão Aí a suspensão colocando Vai ficar assim Top 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 Já limpei a caixa de ar Vou mostrar pra vocês Limpo 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 Mas que é normal Não tem como limpar mais Que é isso O suporte do filtro A tampa Vou secar também E vou preparar o filtro ali agora Vou mostrar pra vocês Como é que a gente prepara o filtro aqui Aqui no caso Ele está novo Mas realmente A gente pega o nosso filtro velho Lava A gente sempre lava Com água e sabão Pra não agredir o filtro Não fica 100% limpo Mas pelo menos Não agride o filtro Tem gente que lava Com óleo diesel Com gasolina Ele fica bem limpo Bem limpinho Mas em compensação Vai agredindo a espuma De vez em quando Uma hora ou outra Convém lavar com óleo diesel também Pra limpar 100% No caso Esse aqui está limpo É um filtro novo Depois que a gente lava e seca A gente pega o filtro Pega um óleo Próprio de passar no filtro E vem passando nele aqui assim Esse óleo vai ajudar a reter a poeira Vai ajudar a reter a poeira E evitar que a poeira Passe pro motor A gente passa um pouco aqui assim Quando o filtro está mais velho Aqui por baixo Está mais rasgado Convém também A passar graxa Só que aqui no caso O filtro está muito novo Está bem limpinho Não compensa não A gente vira ele do avesso E mistura bem Aperta bem Pro óleo espalhar O óleo espalhando Ele vai ficar mais ou menos assim Está brilhando E o cheirinho desse óleo É bom demais Com o óleo devidamente passado no filtro Aí é só colocar o filtro na armação Ar armação no lugar já Os dois quilos travados Esse procedimento que eu estou mostrando para vocês aqui É o mesmo que a gente faz em todas as modos São filtros diferentes Mas os procedimentos são iguais Depois com o filtro já na armação A gente aqui coloca uma touquinha Uma touquinha de cozinheiro Para proteger mais E reter mais Mais poeira ainda Filtro limpo já No lugar Agora é só tampar Esse adesivo eu vou ter que tirar daqui Mas na hora que estiver na moto A gente vai tirar Aí parafusar E colocar a caixa de ar Na moto já É isso aí O pai já está montando as rodas Cubos vermelho Aros preto Raio 4mm Que nós compramos para ela O pai já está fazendo a furação aqui nos cubos Para aumentar o espaço para os raios Coisa que a gente devia ter feito antes de pintar Só que a gente não lembrou Só que agora também não vai Não vai afetar muito não Que vai abrir o buraco Só lá Só lá por dentro Depois tira Limpa ali Só para tirar Sujeira E coroa Não podia ser outra Coroa VTEC De alumínio 50 dentes Vai ficar top Top demais Essa roda preta Com a coroa vermelha Com a coroa vermelha E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Muito bom, a trilha que eu fiz com ele eu senti a moto muito firme E o traseiro é o XC 118 Valeu aí Marquinhos, borracharia prego amigo Borracharia mais top que tem aí na região Trabalho top, top demais As rodas estão lindas demais da conta Bora botar na moto Ou vou falar com você Olha essa moto Puta que pariu, que coisa mais linda Você tá doido Olha essa coroa Você tá doido Corrigindo aqui O pai conseguiu achar os parafusos Como é que ficou bem melhor a diferença Esse e esse Além de estarem muito mais bonitos Agora eles não ficam sobrando aqui Pra surrar a perna Agora nós vamos colocar corrente Comprar uma corrente D&D 520 por 120 Aí os zeros que sobrar a gente vai guardar E com retentor Porque o original da 230 é com retentor A gente vai fazer mais trilho Aí vai ser melhor Vamos colocar agora Agora melhor parte Lançar os adesivos Valeu RFix pela parceria Adesivo top, o melhor que tem no mercado Aqui é só um spoiler pequeno pra vocês O pai já tá colocando a capa de banco Fazendo umas pequenas alterações nela Capa top demais da MHS Muito aderente Além das tiras O material já é borrachudo Já com 16 Capa personalizada O pai já deu talento nela E usa adesivo agora De lei O pai já deu talento nela E usa a capa de banco 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.